Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A largura e o comprimento é 40. Vou vir aqui, ó. Vou dobrar nosso EVA aqui no meio. Vou dobrar aqui pra fazer o rolinho. Pra fazer o rolinho aqui eu vou estar utilizando a mica cola instantânea. Pra fazer a colagem. E vou vir aqui, ó, enrolando. Todo o nosso EVA. Até naquela parte ali onde a gente marcou no meio. Agora a gente vai passar a cor. Vou agar um pouquinho pra o secar. Agora eu vou fazer assim, ó. A gente enrolou aqui, né? Agora eu vou pra essa parte pra cá. Vou vir enrolando essa daqui. Vocês podem estar fazendo um rolinho de cada vez. Ou então pode estar fazendo desse jeito aqui. Eu acho melhor assim. Porque o acabamento fica melhor. Não fica com emendas. Agora eu só vou vir enrolando aqui. Vou colocar o rolinho. Ficou pronto. Deixa eu aguardar um pouquinho aqui pra ele secar, né? Pra fazer o acabamento aqui na parte de cima, né? Do nosso rolinho. Pra tampar essas imperfeições que ficam aqui, ó. Eu utilizei a meia pérola, né? Agora a gente vai vir aqui colando, né? Ajeitando os nossos rolinhos aqui na nossa base. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui colar. Vem aqui por causa do tempo. Escriou um pouquinho, demora um pouquinho pra colar. Você segura aqui pra mim? Enquanto vai colando. Agora eu vou vir aqui, ó. Passando a cola aqui nessa parte de baixo. Centralizando aqui no nosso rovinho. Aqui, ó. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui embaixo, né? Pra poder colar isso daqui embaixo. E vou passar um pouquinho de cola aqui na lateral pra estar unindo no outro. Pra ficar mais firme, né? Vou passar só um pouquinho. Vai fazer nem todo esse por centímetro aqui. Todo por centímetro. Todo por centímetro. Tchau, tchau. Já tem outros trabalhinhos também aqui no canal, de lembrancinha de Páscoa, tem uma playlist aqui, se vocês não viram, pode ir lá pra ver. E assim vocês vão fazendo até fechar a nossa base aqui. Eu vou dar uma pausa aqui e já volto com essa base aqui já fechada. Ó, aí eu terminei de colar aqui, né, os rolinhos. Aí eu cortei essa tirinha aqui pra tampar o papelão. Cortei essa tirinha aqui. Como a minha tira não ia dar pra poder cobrir a caixinha toda, como ia ter emenda, eu resolvi, né, colar a metade com uma tirinha. Agora eu vou colar a outra metade, porque aí aqui, ó, onde vai ficar a desemenda, eu vou vir dando acabamento com um coelhinho. Aí a nossa caixinha vai ficar perfeita sem emenda. Se vocês tiverem uma folhinha grande, vocês vão que vão direto. Aqui como a minha folha é pequena, aí tem que fazer assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora essa parte daqui, eu vou fazer o quê? Eu cortei essa tira aqui, ela tem 40 de comprimento e a largura ela tem 3 centímetros. Eu cortei na beiradinha aqui dessa tesoura que é... Mas aí, se vocês não tiverem, pode estar cortando a corte reto mesmo. E vou vir centralizando aqui, ó, vai ser a alça da nossa cestinha. Vou passar aqui, eu já sombreiei essa peça aqui, né, com a gente pastel. Tá certinho? Tá certinho, olha daí. Agora, só passar a cola aqui. As emendas aqui, ó, vou tiradinha colando esse coelhinho aqui, ó. E o acabamento, como é que vai ficar, tanto dessa emenda daqui, quanto dessa emenda daqui, ó. Ó, o acabamento vai ficar perfeito. Agora, eu vou passar aqui a cola e vou vir colando. Vou estar mostrando também pra vocês, como é que eu fiz o nosso coelhinho. O nosso cestinho, melhor de tudo, reciclando, né, o material daqui e o papelão. O lixo ao luxo, ó. Ó, aqui vai entrar o outro coelhinho pra tampar essa emenda, ó. Dá pra pastar bastante coisa, né. Agora, eu vou vir aqui mostrando pra vocês como é que eu fiz o coelhinho e a cenoura, né. Eu já cortei, já sombrei essa cenourinha aqui, ó. Eu sombrei ela todinha com um giz pastel. Peguei esse palitinho aqui de churrasco e vim fazendo risquinhos de dentro para fora. De dentro para fora. E depois eu passei o giz pastel. Só pra dar esse efeito aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver aí na tela. Mesmo procedimento, eu fiz com essa partezinha aqui pra representar o matinho da nossa cenourinha. Agora, eu vou passar cola aqui e vou estar colando ela aqui atrás da nossa cenourinha. A cenourinha já tá bem aqui, pronta. Vou utilizar aqui a nossa tinta UVA. Essa tinta UVA, nosso pinta-bolinhas. E vou utilizar aqui, ó, o palitinho, vou fazer o acabamento da nossa cenourinha. Vou fazer três pontinhos. Isso aqui é opcional, mas dá um charme na nossa peça, né? Como é que fica? Dá vidro. Dá um detalhezinho, mas que faz toda a diferença. Cenourinha pronta? Agora, eu vou vir aqui fazendo... Vem aqui. Vou estar sompeando a nossa peça do nosso coelhinho. Eu vou estar utilizando o giz pastel de lilás, né? Pra combinar com a nossa... Com a nossa bolsinha. Nossa cestinha, né? Isso aqui também é outra coisa que faz muita diferença. No acabamento das nossas peças. Quem não tiver o giz pastel pode estar utilizando a tinta também. Pra poder dar o acabamento. Vem aqui com o palitinho. Pra dar o acabamento na orelhinha. Agora eu vou vincolando aqui as pecinhas. Aqui eu estou utilizando o EVA com glitter. Vou fazer também o lacinho. O lacinho já tem vídeo aqui no canal ensinando como é que eu faço. Eu vim aqui, ó. Nessa parte. Com essa daqui. Eu vim aqui com o palitinho pra fazer um ristinho. Um pouco de castelo. Um pouco de castelo. Um pouco de castelo. Agora a gente vai fazer um ristinho. Um pouco de castelo. 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 Um pouco mais permanente. Ó. Vou vim fazendo aqui todo o desenho do rostinho da nossa coelhinha. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti